Neste momento aqui pela rádio Bom Fim FM de Morro Redondo a gente recebe no estúdio da Bom Fim a diretora do Departamento de Meio Ambiente Daniele Dobic e temos o momento conscientização ambiental em Morro Redondo e o assunto de hoje no bate-papo aqui na rádio e no programa é o assunto dessa semana onde tem a campanha de resíduos eletrônicos. Boa tarde a ti Daniele. Boa tarde Jones, boa tarde a todos os ouvintes. É com muita alegria que estou aqui mais uma vez né para trazer alguns informativos nesse momento que a gente tem aqui então para compartilhar com a população de Morro Redondo. Como tu mesmo falou hoje eu estou aqui mais é para bater nessa tecla né dessa nossa campanha que a gente está tendo essa semana onde na quinta feira então a população poderá estar levando seus resíduos eletrônicos até ali o Departamento de Meio Ambiente que agora se encontra na Avenida das Acácias número 25 ali perto da da criativa do 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 mercado Eling né a Casa Azul. Então não é mais lá na Secretaria de Saúde tá só para deixar bem claro aqui que a população então tem que se deslocar até a Avenida das Acácias número 25. A gente vai estar ali então a empresa vem né e vai estar ali disponibilizado das 9 horas da manhã até mais ou menos umas 13 horas da tarde. Então o pessoal leva dentro desse horário tá não não ultrapassar as 13 horas porque como eles têm compromisso em outras cidades é só até as 13 horas. lembrando que o pessoal tem a quarta feira ainda né. Isso não a gente está recebendo resíduo eletrônico até eu gostaria de salientar assim que se não há grandes quantidades né porque a gente não tem quem descarregue lá no departamento eu ajudo o pessoal lá ajuda também mas se for grande quantidade deixar para quinta feira se não já pode estar trazendo hoje amanhã não tem problema que a gente está recebendo e também queria te repassar para a população que após essa campanha agora na quinta-feira quando for pequenas quantidades assim uma televisão duas televisões um rádio uma máquina de lavar que o pessoal queira levar vai poder estar levando lá no departamento de meio ambiente qualquer época do ano não vai precisar guardar as campanhas então não vai precisar guardar esse material em casa até chegar a campanha né. A gente tem um local disponível lá que não é muito grande mas que dá para a gente armazenar então uma uma quantidade de eletrônico durante o ano se a população precisar descartar. Importante essa informação então a campanha é até quinta-feira sendo que na quinta que vai estar a empresa né a empresa vai estar aí né. Isso. E aí o pessoal tem que estar atento ao horário que é das nove da manhã até uma hora da tarde. Isso. E tem a questão das pilhas e baterias que também tem novidade né. Isso. A gente está então com o coletor lá de pilhas e baterias portáteis que também o pessoal pode fazer o descarte em qualquer época do ano. Então qualquer dia a orientação que a gente dá é o pessoal acondicionar então suas pilhas dentro de garrafas PET na sua residência. Quando essa garrafa PET estiver cheia leva lá no departamento e descarta nesse coletor que aí sim é uma outra empresa que a gente conseguiu uma parceria ela vem gratuito no município quando a gente tiver um X né de pilhas recolhidas essa empresa então vem e faz a coleta e a destinação adequada desse resíduo que não pode ser descartado em qualquer local como todos nós sabemos principalmente não pode ser descartado diretamente no meio ambiente né. Então a população tem agora essa opção de qualquer época do ano poder fazer o descarte dessas pilhas e baterias portáteis. Alguma recomendação para quem vai levar os eletrônicos aí tem algum material que a pessoa tem que colocar o eletrônico dentro ou pode levar ali que vocês veem a melhor forma de organizar o material? Isso não, o pessoal pode levar avulso não tem problema tem um pessoal dessa empresa que vai vai fazer o carregamento né desse resíduo então ele ajuda eles ajudam ali eles vêm uns três ou quatro funcionários então é bem tranquilo pode levar ou em sacos também se quiser levar né ou em caixas não não importa levando é a a conta digamos assim né pra pra gente poder fazer essa destinação adequada desse tipo de resíduo pra não ter esse problema de que nem muitas vezes a gente encontra o descarte inadequado em beiras de arroio de sangas né então o pessoal tem agora essa oportunidade na campanha e depois durante o ano também então não tem mais o porquê descartar né não tem mais digamos assim desculpa de descartar em qualquer local pessoal vai poder tá levando em qualquer época do ano ali no departamento de meio ambiente. Claro que aí leva em pequenas quantidades né? Isso é não não tem como ser grandes quantidades mas geralmente o pessoal tem uma televisão no máximo uma televisão rádio e material pequeno assim a gente tem como condicionar o problema é material muito grande né que aí já é a peça já não é muito grandona assim importante essa orientação então a campanha pessoal aproveite até quinta-feira aproveite pra participar e descartar corretamente pois tem uma empresa responsável né que vai dar uma destinação correta a esses resíduos. Exatamente. E aproveitando a ocasião Daniele mais alguma informação também de alguma campanha que vocês fazem ao longo do ano ali no departamento e a comunidade também assim como tem o caso citado aqui que ao longo do ano vai poder levar os resíduos eletrônicos pra vocês pra armazenar pra descarte mas às vezes tem outro material dos objetos também que vocês também realizam campanha e tem algum local durante o ano que pode também recolher esses objetos. Isso então a gente tem essas duas né dos eletrônicos e das pilhas agora temos a coleta do óleo de cozinha também que é ali no departamento de meio ambiente então o pessoal pode fazer o descarte de segunda a sexta dentro do horário de funcionamento né da prefeitura tem uma bombona né localizada na lateral ali daquela casa azul que é na avenida das acasas número 25 então o pessoal pode chegar ali abrir a bombona e descartar a garrafa cheia de óleo diretamente dentro da bombona então a gente sempre pede pro pessoal a condicionar também em casa em garrafa pet ou em algum recipiente que seja bem tamponado porque dentro dessa bombona tem que se descartar com com a dentro dessa garrafa entendesse então descarta direto a garrafa pet ou esse esse material que eles têm armazenado dentro alguma sei lá de rosca alguma coisa né um material assim e aí descarta direto dentro da bombona essa que a gente tem ali também qualquer época do ano esse óleo é despejado a pessoa coloca a garrafa é direto a garrafa é talvez eu não expliquei direito aqui mas é direto a garrafa dentro da bombona e aí não precisa despejar não é a garrafa com fechadinha né isso a tampa ali né um recipiente que armazena o óleo né né pode ser inclusive aquele aquelas a materiais de plástico ali onde o pessoal tem o amaciante de roupa né né tem outros objetos ali de limpeza né que o pessoal pode colocar né dentro né que às vezes cabe mais cabe cinco litros cabe mais né do óleo né bem fechadinho coloca dentro da bombona né isso aí não é despejado é importante orientar as pessoas né quando a pessoa chega lá e vira o óleo lá dentro né é não é eu gosto de destacar bem isso é que é dentro dessa desse próprio recipiente também tem a a gente tem a coleta de pneus usados tá pessoal essa coleta também é feita durante todo o ano e só que o descarte é feito lá na secretaria de desenvolvimento rural então o pessoal tem que tá levando até lá os pneus agora chega o verão né acúmulo de água a gente sabe que pode ter proliferação de mosquitos e tudo mais então a gente gostaria também de destacar esse tipo de descarte que a gente tem dentro do município então também de tempos em tempos vem uma empresa especializada e leva esses pneus pra descarte correto é importante que essa questão dos pneus aí né como você comentou proximidade do verão questão do mosquito né então a forma de prevenção e também dar um descarte correto durante o ano secretaria de desenvolvimento rural e turismo que recebe os pneus e as pessoas também quem se interessar pode também aproveitar os pneus para embelezar o seu jardim é claro também tem muitas pessoas às vezes tem praça pública né sim pessoal escolas também que às vezes tem as floreiras que são de pneu né só pode pintar pode fazer um artesanato também né sim inclusive se alguém quiser né conversar com a gente precisar de algum pneu para essa finalidade pode conversar com a gente a gente pode estar fornecendo também né a gente tem lá armazenado então se precisar para fazer para colocar no jardim ou assim pode entrar em contato com a gente que a gente disponibiliza e o que não for utilizado por esse fim né aí vai ser descartado por uma empresa né que vai dar um destino né isso eles vêm de 15 em 15 dias eles passam pelo município já passam lá e aproveitam e levam o que a gente tem de pneus acumulados lá e foram importante essa informação daniele quero agradecer papo curto hoje né isso você também tem compromisso né mas com informações precisas aí e já tem muitos objetos na campanha dos eletrônicos inclusive a gente achou outro local para ir armazenando porque a nossa peça lá já tá sufocada já é isso que já faz alguns anos que o município tem tido né esse recolhimento de eletrônico é em média duas vezes ao ano né mas agora né com essa como a gente mudou de local tem um espaço maior a gente consegue tá recebendo durante todo o ano ainda mais com esses aparelhos mais novos que não aguentam tanto como os aparelhos mais antigos né e aí conheço seguidamente às vezes acontece que o que o preço do conserto às vezes vale mais a pena comprar uma nova né sim é com certeza e aí acaba acontecendo né e às vezes também muitos descartes de peças também né sim o pessoal faz os consertos e às vezes do aproveita alguma coisa daquele do que consertou de uma de um equipamento mais antigo né e aqui e aí o resto fica isso também pode ser descartado né sim também pode descartar porque às vezes as pessoas estão lá e olha tem que ser só a televisão inteira tem que ser só o rádio inteiro a marca de lavar roupa né sim outros equipamentos aí né mas pode destinar nem que seja uma parte do equipamento né desde que seja proveniente de eletrônicos não tem problema e que nem eu digo o pessoal tem muita dúvida o que pode descartar a gente sempre fala que é tudo que vai na tomada né tudo que tu liga na na eletricidade tu pode estar descartando nesse dia celular né máquina de lavar geladeira fogão toda televisão rádio tudo que vai na tomada sempre falo assim que aí o pessoal já entende né microondas enfim bom daniela então agradeço bom trabalho pra ti pessoal aí essa campanha então e a gente está à disposição e agora damos um novo contato contigo daqui a uns dias pra gente conversar outro ponto outra temática de conscientização ambiental objetivo é conscientizar a população né orientar e que a gente tenha um melhor meio ambiente né sim exatamente uma cidade também bem cuidada né uma cidade turística hoje então maior cuidado que a gente pode ter com o nosso lixo né com descarte correto traz uma visão melhor também para o nosso município né como uma cidade turística então essa conscientização muito importante sou muito grata por estar aqui hoje e ela podendo transmitir isso aí para a população e a glória de vocês então na quinta-feira tá a partir das 9 horas até as 13 horas e não esqueçam que agora o local é novo é o telefone já está funcionando ainda não a gente está dependendo da do telefone da secretaria de saúde então qualquer informação ou passam direto ali no departamento ou liguem por 3224-0207 que o pessoal nos passa o recado ali tá certo então agradecemos ouvimos então daniele dobic diretora do departamento do departamento de meio ambiente que falou aqui no momento de conscientização ambiental dentro do programa alô alô morro redondo